Eu vi um menino na rua, na asa da ave a tratar Depois ele pôs na gaiola, com medo da ave voar Eu vi o jardineiro lá em casa, com água uma flor a regar Voltou quando estava bonita, com medo da flor se estragar Eu vi um velho marinheiro, levando seu barco pro mar Voltou quando viu tempestade, com medo do barco virar Eu vi um velho relogioeiro, o relógio a consertar Pois ele conserta relógios, com medo do tempo parar